A bolha perfeita Eu adoro bolhas Seria incrível brincar com bolhas tão, tão grandes Que quando estourasse, chovesse Imagine se elas fossem tão duras que desse pra montar como pôneis Ah, essas daqui são muito pequenas e a gente não consegue pegar Eu tenho a solução Temos que criar a bolha perfeita A ciência por trás das bolhas é muito complicada Mas com essa receita, nós faremos a bolha perfeita Precisamos de água e sabão e... A máquina das super bolhas 3, 2, 3, 2, 1 Que grande invenção Ela é gigantesca E a cor dela é muito linda Primeiro, temos que fazer o líquido das bolhas Eu quero colocar pinta Pra gente ter bolhas coloridas E eu vou colocar o meu perfume pra o cheiro ficar bom E eu as minhas tortas de morango Pra ficar bem gostosas Bolhas não são pra comer Não, não coloquei mais nada Nós temos que seguir a receita Tá, tudo bem O líquido está pronto Agora, todo mundo soprando Agora, todo mundo soprando Essas bolhas são grandes Essas bolhas são grandes Mas estouram muito rápido Elas não são perfeitas Eu sei o que aconteceu Precisamos colocar mais sabão Mais sabão, mais sabão, mais sabão Eu acho que é demais Sabão nunca é demais Ninguém sai desse lugar Essa coisa é muito perigosa Elas colocaram sabão demais E ninguém sabe o que pode acontecer O que estão fazendo aqui? Voltem dos seus lugares Ei, olha só Espera, o quê? Socorro! Essa bolha não estoura Exageraram no sabão? Eu disse que era pra seguir a receita Vocês acham que tudo é brincadeira E olha o que aconteceu agora É claro, brincadeira Lembra como a gente estourava as bolhas pequenas? Brincamos! 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 Aguenta aí, Chute! Vamos tirar você daí! Eu tô ficando bom! É muito grande! Vai me pegar! Vai me pegar! Vai me pegar! Viva! Viva! É! Todo mundo livre! Foi mal por ficar brava Mas... Nós fizemos uma super mega bolha! É verdade Só que... Eu acho que fica girando só um pouquinho Né, pessoal? É legal! Magic Tears! Uau! Que legal! Olha essas cores! Que legal! Uau! Essa é a bonita receita! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Tentas-se! O mistério da chupeta encantada! E Spot, eu já disse que cães bonzinhos não latem à noite! O que os meus olhinhos estão vendo? Será alucinação? É real! Vocês nem imaginam como foi a minha noite! Eu fiquei tão assustada que não dormi nadinha! Mas chupetas feitas de diamante não existem! É impossível! Muito menos se forem voadoras! Deve ter sido um sonho! Não foi! Eu vi! Ela voou pela janela! Não é, Spot? Isso é muito suspeito! Vamos, Spot! Confesse! Onde colocou a chupeta de diamante? Não foi, Spot! A Dot está dizendo a verdade! São as pênteses! Eu acho que elas sabem de alguma coisa! É claro que sabemos! A Dot teve um encontro com a chupeta de diamante assombrada! Viu, Spot? Eu disse que não era mentira! Diz a lenda que a chupeta de diamante volta à vida a cada 100 anos! Um fantasma muito malvado vive dentro dela! E apenas os bolinhos podem espantá-la! Uma chupeta assombrada! Parece apavorante! Eu vou fazer um monte de bolinhos! Bebês! Não há o que temer! Existe um mistério aqui! E a detetive Kami aqui está determinada a resolver! Se o fantasma voltar, nós estaremos juntas e ninguém vai conseguir nos derrotar! Hum... Quer saber? Eu não acredito em nada disso! Fantasmas não existem! E eu vou descobrir graças a esse traje! Ei! Não dorme não, sua dorminhoca! Porque eu fiz um monte de mamadeira e muitos bolinhos pra nos proteger! Obrigada, Cone! Bebês! Isso não é pra comer! É pra espantar o fantasma! Tá uma delícia! Hum... Eu não tô nem mais com medo! Hum... 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 Tô atrás de mim! Não tá! Hum... Socorro! Alguém me ajude! Meus bolinhos não tão funcionando! Estão deliciosos! Hum... Mas não era pro fantasma ter medo de bolinhos? Elas engoliram a história! E nós estamos engolindo os bolinhos! Devia ter visto a cara da Dott quando viu a chupeta de diamante voando! Aham! Agora eu entendi todinho! Então essas fantasminhas queriam os bolinhos da Cone, né? Vamos dar o jogo! Bom, eu vou pegar mais lá no vale! Isso! Eu quero os de morango! E eu de chocolate! Agora! Peguem seus bolinhos, seus fantasminhas, brincadeiras! Não! 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 Ai! Derrotadas por bolinhos! Isso sim é lendário! Vocês nos perdoam? Foi só uma brincadeira! Pega! Eu te dou minha chupeta de diamante! Muito obrigada! Mas isso foi muito divertido! E eu adoro investigar! Mais bolinhos? Olha aquela lágrima azul! Fantasy Magic Tears! FANTASY FANTASY FANTASY! Aventuras no trailer! Olha! Cuidado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver! O que é isso? O que é isso? É tão brilhante! O diamante do mundo fantasy! O que é isso? É um tesouro! É um doce, não é? É um doce, não é? Hã? Tão procurando um tesouro? Hã? Hã? Aqui está! Este mapa vai levá-las ao grande rubi vermelho! Sobre a turquesa gigante! Hã? A lenda da grande exploradora Chupeta Jones diz que um dos... Muito bem! Oh! Prestem atenção! Vamos procurar a de novo! Uau! É! Tem uma canoa e uma bicicleta! E uma cama para descansar! Hã? Ah! Muito bem! Vamos lá! É melhor ficarem! Vocês podem enjoar! É uma aventura perigosa! Estamos indo de trailer! Há uma grande aventura! Mais rápido! Ah! Nós já chegamos? Olha aquelas casas! Como elas são lindas e brilhantes! Hã? Ah! Eu tenho que ir no banheiro! Vamos, Qualy! Por ali! Ei! Espera por mim! Tem certeza que as árvores azuis são por aqui? E se a gente voltar para o trailer? Esquece! Temos que encontrar o caminho redondo! E o tesouro! Encontrei! Encontrei! As árvores azuis! Você acha? E a pista redonda! Mas não tem nada aqui! Você tem que dar dois passos para a direita e depois dois passos para a esquerda! Direita, direita! Esquerda, esquerda! Ah! Voltamos para o mesmo lugar! Não tem nada aqui! O mapa está errado! Isso está muito difícil! Nunca vamos encontrar o grande rubi! Nem a turquesa gigante! Ei! Olha a coisa legal que eu achei! A pista redonda! Ei! 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 Vamos perdê-la! Nós temos que seguir a pista! Depressa! Pro trailer! Hã? Quale? Aquele não é o seu trailer? Ei! 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 Eu tô bem! Ah! Hã? Quando vocês chegaram? Esquece! Vocês quase viraram o trailer! Podiam ter se machucado! Nós perdemos a bola! Não! Olha! O tesouro! Que legal! Que legal! Uau! É o grande rubi vermelho! Sobre a turquesa gigante! Tem que ser isso! É tão bonito! É lindo! É tão bonito! Magic Tears! Uau! Não tem tesouro melhor do que os amigos! Você acha que elas acreditaram no mapa da Supeta Jones? Eu não sei! Mas tá tão tranquilo! Outro tesouro! Ei! É! Que legal! Ej Valeu! Ej Vilks! Obrigado.